Um convidado muito especial É meu parceiro dessa composição e é meu parceiro da vida Eu escolho você, destino imperfeito Todo braneosso e confusão Não tem por que tentar justificar Se foi meu coração que decidiu por mim Mas se a escolha fosse minha Eu escolheria você mesmo assim Eu escolho você com todos os seus defeitos E esse jeito torto de ser Eu escolho você, destino imperfeito Todo braneosso, pele, boca e coração Eu escolho você com todos os seus defeitos E esse jeito torto de ser Eu escolho você, destino imperfeito Todo braneosso e confusão